Então vamos lá mano, pra começar esse desafio eu tive que chamar um amigo meu que tem a fruta da porta, porque segundo ele é a melhor fruta do jogo. E aí, querido amigo, como é que você está nessa noite de sexta-feira? Conte pra mim. Nessa noite de sexta-feira? Eu tô bem mano, e você? Opa, sextou né? Sextou de S de saudades. Sextou de S de saudades e sextou de matando o boss no Bloxfruits, fala comigo. Então. É ele ou não é? É a de vida. Ei, chega aí. Ó, o nosso desafio hoje é o que? A gente vai ter que tentar matar todos os bosses, obviamente que eu vou matar bosses só do segundo mundo, porque do primeiro a gente daria hit kill, tá ligado? E, então o que que acontece? Vamos matar todos os bosses do segundo e terceiro mundo sem tomar nenhum hit, beleza? Mano, se eu, eu tô participando dessa parada aí, eu não sei mano. Tá ué, você não pode tomar hit dano também não, mas se você perder só você perde, tá ligado? Ah bom, porque eu tô de dor né? Aham, aceita a Alice aí. E o nosso primeiro boss é o Jeremy. Então, spawnei aí mano, se tem Robux aí. Ai, cara, me chamar só pra isso. Vai. Foda. Tem que, tem que, é, ser o último é a maior coisa né? Eu não sou, então vai lá. Aí, boa. Nem spawnei cara, calma aí. Então, precisa spawnei não, precisa spawnei não, já tem aqui já. Ah, já spawnei, dane-se. É isso então, né mano? Vamos lá. Ó, eu não posso tomar nenhum hit, tô com, tô com o hacke na confirmação e você já aceitou a Alice? Mano, eu aceitei. Então dá ali mano, então dá ali, vamos pra cima. Vamos fazer assim, a gente só pode ter duas chances, tá ligado? É, duas vidas né, cada boss né, no caso né. Ó, puxei. Boa, enquanto isso eu combando. Você quase que ele me acerta. Esse cara me tocou aí mano. Pronto. Meu Deus. Ah tá, achei que tinha errado velho. Mano. Falei que cê? Eu falei não mano. Ó, já tá morrendo. Morreu. Boa. Então, primeiro boss concluído. Segundo boss agora é quem? Magma? Mano, o segundo boss é o cara lá na frente mano, o Diamond. Diamond? Mano, é verdade. Ele tá aqui, só seguir reto aqui ó. É, literalmente só a gente seguir reto velho. É. Beleza mano, então já estamos aqui. Depois dele é o boss que tá ali do meio né, que tá ali no Almirante. E depois vai ter o Light Punk Hazard. Já em seguida a gente vai ter o Kizar... Kizar não, Alkid. Mano, é isso. Alkid, certeza? É mesmo, Alkid. Calma aí que eu não tô vendo ele. Acertei. Tá, boa. O problema é quando você explode velho, que ele some. É. E toma... Se não me engano, eu uso espada velho, esse que é o problema. Espada corta muito aqui. Mano, a parada é nós usar o C do Electrical e correr. Vai, bate. Vai, tô batendo mano. Senão ele me acerta. Calma, calma. Só um ataque, só um ataque mano. Ó, foi um ataque. Não pegou. Não pegou. Pegou. Matamos. Nice. Beleza, põe lá o lance no meio lá. Vamos, tem que ser ronchadão velho. Primeiro que... Vamos, vamos, vamos. Vai acontecer, vai lá. Eu acho que a gente não vai tacar no terceiro mundo velho, só. Você acha? Aham. Passou né? Passou. Mano, o terceiro mundo vai ser complicado não, mano. É, porque os bosses lá tem muita vida, mano. Vou sair fora, senão eu morro. É, então. Eu tô fazendo isso. Puxei ele. Tá, agora ele vai usar o meteoro dele. Calma. Fechou, já usou. Boa. Tá aí você nele, não se esquece. Tô aqui. Eu dei uma corrida, eu dei uma corrida, eu dei uma corrida. Mano, eu dei muito dano nele agora. Mano, acho que a gente mata ele agora, ó. É, acabou, morreu. Morreu? Não. Aqui, ó. Morreu, morreu, morreu. Tá comigo, pai. Boa. Então agora, ilha do zumbi não tem? A ilha que... A do barco tem o boss raid, mas boss raid não conta, né? Deixa eu ver. Agora vai ter quem? Ele é do... Punk hazard, né? É, punk hazard e... Põe nós lá. É o smoker, é o smoker, level 1100. Pode crer. É, então, ó. É o smoker hazard. Põe nós lá. Cadê tu? Põe atrás de você, mano. Ah, tá. Desculpa, mano. Vai lá. Aqui, ó. Lava. Ai! Caraca, eu esqueci. Eu esqueci. Você é muito burro, mano. Você acha? Caraca. Vai, vamos bater de frente. 3, 2, 1 e... Nossa. Agora a gente literalmente não pode levar dança, senão a gente realmente vai morrer. Então. Tuba ele aqui. Ô, eu vou ativar minha raça, velho. E senão... Ativa, ativa, ativa. Vai ser um pouco complicado batalhar com ele dentro desse grupo aqui. É, então. Ele tá na lava, hein? A gente não vai poder ir, velho. Nossa, eu bati... Boa. Nossa. Boa. Resetou ele. Boa. Pronto. Puxei. Nossa senhora. Beleza. Morreu, morreu. Conseguimos. Fechou. Então, matamos mais um boss. Agora, se eu não me engano, era pra ser o boss raid do... Ah, o quê? Da ilha do barco. Mas já que não é, se eu não me engano, agora é o boss... Doflamingo. Tem um Doflamingo, mano. É verdade. Nossa, Doflamingo a gente vai tomar muito dano, velho. Você acha? Eu acho que não, mano. Bota o lance lá na mansão pra você ver. É que isso é muito ruim, afins, mas... Eu acho que a gente vai tomar um couro lá no Doflamingo. Respondi. Mano, é... Nossa sorteita de Dark, mano. Tenta usar esses ataques que explode sim quando... Aí, ele tá na segunda vida já. Tá na segunda vida. Já? Já. Que é isso, parceiro? Eu só desviei, calma. Puxei. Puxei. Se quiser dar uma corrida, pode dar uma corrida, maninho. Aí, ó. Desviou o ataque. Tá, eu tô aqui macetando ele aqui. Calma. Ah... Deveu um dano. Tá, eu tenho outra vida, né? É. Tu tá suave. Eu não tomei nenhum dano até agora, então... Matamos. Matamos. Ah, foi rápido, velho. Eu jurava que ia demorar muito mais, velho. Porque demora muito, mano. Eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Desenrolamos. Beleza. Desenrolamos muito. Põe o Ness lá no alquígeo agora. Agora é o alquígeo, não é? Aê. Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Nem do tempo deu... Eu dei um dano nele aí, enquanto eu não tava. Aí, boa. Não matou, não? Não. Matou, 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 matou sim. Matou. Tá morto. Ah, tá suave, então. Caramba, ele foi rapidão. Você tava espancando ele. Eu cheguei depois. Não, tipo... Mano, tem que ser demorou. Foi, tipo, 10 segundos, mano. Eu nem dei dano nele direito. Põe lá. Agora é o último boss, né? Então, a gente teve duas vidas, tá ligado? Que basicamente funcionou como? É... A gente só podia tomar dano duas vezes. O Hype tomou só uma, que foi pro Doflamingo. Então, vai lá. É. Tá, vamos lá, ó. Cadê? Ahn... Skull. Pronto. Bora. Ai. Nossa, agora vai ser... Acho que isso aqui é o mais chato, mano. Porque tem o Cia Beast. Mas acho que o Cia Beast nem é certeza que nasce, mano. É sim. Você acha? Uhum. Quando ele estiver morrendo, ele nasce. Inclusive, ele já tá aqui. Então... 3, 2, 1 e comecei. Tô chegando. Ó. Puxei. Boa, boa, boa. Eu vou explodir ele. Eu descobri uma coisa, a minha dólar. Ela quebra o meu haki. Quando eu saio dela. Tem dano agora, hein? Beleza. Eu pensei que eu tinha tomado dano, mas não tomei não. Eu desativei o meu haki mesmo. Calma. Nossa. Maninho. Calma que eu tô puxando ele aqui, ó. Boa. Calma, deixa eu regenerar o meu haki de observação. Explodir ele. Viu, boa. Nice, nice. Feliz do momento tá caindo. Ok. Tô voltando, tô voltando. Tá aí embaixo ali, ó. Ah, sim. Tranquilo, tranquilo. Só explodir ele aqui, ó. Calma. Vamos ver onde ele tá. Ele voltou, ele se resetou. Caramba, mãe. Ah, ele nasceu. É, realmente eu quis aqui ele nascer. Eu foco no ser bicho. Você foca no bicho aí, mano. Mas ser bicho será que vai contar? Porque ser bicho nem boa, mas é, mano. É, é verdade. Ser bicho não conta não, né? Tem razão, tem razão. Calma. Tá me dando ser bicho. Eu vou matar ele aqui então e daí você já não vai levar mais nada. Tá, eu cuido do boss aqui e você cuida do ser bicho. Pode crer, pode crer. Dá um aqui. Calma. Matei. Matei o ser bicho. É, porque eu matei o cara e o ser bicho não renasce. Então, acabamos todos os boss do segundo mundo, mano. Agora, beleza. Estou aqui já no terceiro mundo. Estou com o meu amigo aqui. E aí, mano? Opa. Vamos lá. Primeiro boss aqui. Segundo boss, se não me engano, é boa Hancock. Terceiro boss, Kilo. E já em seguida, vem os boss mais difíceis. Que fica em frente à mansão. Jack e tal. É, aquele lá vai ser complicado. Eita, vamos. Uixi. O que aconteceu? Lagou aqui. Mano, quebrei minha defesa. Mas aqui, velho. Continua. Continua. Bora, 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 bora. Calma. Ai, você me bateu, hein? Perdoa ali, velho. Perdoa ali mesmo. Sério? Perdoa ali? Ah, você que está me dando dano então, mano. É, velho. Então, assim está ali. Feitei já. Boa, 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 boa. Vou procurar aqui. Então não contou, né? Porque foi você. Aham. Boa, 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 boa. Ó, paralisei. Ele está bugado? Não. Por quê? Para mim estava bugado, mano. Bugado como assim? Sei lá, não sei explicar. Depois te mostra no vídeo. Pronto. Aê. Matamos. Eu também não dando, mas, mano, nem contou. Porque eu estava dando dano nele. Só que ele não conseguiu me bater, mano. E tipo, quem está no efeito da Dark não consegue bater de volta. Porque fica paralisado. Aham. Tá ligado? Então, segundo boss agora aqui. Boa Hancock ou aquilo? Acho que é Boa Hancock, né? É, se não me engano é Boa Hancock, mano. Vai lá. Põe nós lá. Aqui, vamos, 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 vamos. Filha da Cachoeira. Tô aqui. Tô aqui nela. Tá nela já? Aham. Tô aqui também, cheguei. Venha. Calma. Cuidado com ela. E ela quebra a defesa, tá? O haki, na verdade. É. Ela quebra muita defesa, mano. Então, cuidado. Então, a gente tem que ficar pulando muito, mano. Ó. Aí, foi. Acabou de atacar você, não, né? Segurei. Segurei aqui de novo. Vamos, 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 vamos. Ah, me acertou, mano. Tá. Perdi minha segunda vida. Não é a primeira? É. A gente tá no segundo, né? Terceiro, né? Esqueci. Não é. Aí, se moscou, né? Calma. Calma. Mano, ela tem muita vida, velho. Achei a ser ridículo. Eu vou empurrar ela pra longe e você corre, velho. Ih, ela resetou. Isso aqui tá difícil, velho. Isso aqui tá muito difícil. Ela tem muita vida, mano. Muita, muita, muita vida. Será que eu buguei aqui ainda, mano? Ih, acho que eu escudei ela. Pronto. Matamos? Matamos, não. Eita, ela não morre, não? Caraca. Ó, segurei aqui. Vou combar. Ih, segurei aqui. Foi. Morreu. Nice. Matamos. Cara, eu acho que o quilo não compensa porque o quilo é a mesma coisa que ela, velho. Acho que ela é até mais forte que o quilo. Tá ligado? Você acha que ela é mais forte que o quilo? Uhum. Então, o que você acha? A gente pular pra ele da mansão já. Ah, bora. Então, vamos. Vou usar aqui o portal, hein? Tá, usei. Aqui, ó. Turtle Mansion. Nossa, agora... Esse aqui vai dar problema, mano. Vai. E muito. Esse aqui, mano, não vai ter nem como a gente fazer alguma coisa. Não vai ter desculpa, mano. Acho que a gente nem consegue dar dano nele, velho. Tanto a vida que ele tem. E ele dá muito dano. Muito dano. E a vida dele é muito longa, mano. O combo dele é forte. Aí, ó. Ele já me deu dano. Perdi. Caraca, mano. Calma, eu tô vivo. Você tá vivo? Eu perdi nele, velho. Ah, eu tô batendo aqui nele e... Mas é muito difícil, mano. Porque, tipo assim... Não, eu vou ganhar pra gente reláxer. Ó. Eu já perdi minhas duas vidas, Taliado. Então, eu não posso perder mais nenhum. Já era. Ah, então. Se eu tomar mais qualquer dano, eu tô fora. Ah, morri. Agora eu já tô fora. Então, tomei. Olha o dano que ele dá. Ridículo, mano. Ridículo, mano. E, tipo, pra quem quer fazer um vídeo sem tomar dano com ele, você tá ferrado. Porque não vai ter como. É impossível, mano. Não é possível. Ele é muito OP. É. Então, basicamente, esse aqui foi o nosso desafio. Perdemos no terceiro mundo pra esse carinha. E é isso. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likeão. Se inscreve. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau.